Olá! Gostaria de te apresentar algumas soluções da Cicred União Paraná São Paulo e mostrar como elas podem fazer parte do seu negócio. Afinal, oferecemos as melhores soluções financeiras para sua empresa de um jeito próximo e simples. São várias as opções de linha de crédito com prazos, tarifas e garantias adequadas à realidade do seu negócio, desde as mais básicas como cheque empresarial e cartão de crédito até as operações mais estruturadas. Das oportunidades voltadas ao fluxo de caixa, temos o capital de giro e a conta garantida, que é um crédito que garante recursos financeiros para cobrir os débitos de fluxo de caixa. Outro exemplo é o desconto de recebíveis, crédito que concede liquidez ao seu faturamento a prazo. Assim, é possível organizar o fluxo de caixa antecipando o recebimento das vendas feitas a prazo, com cheques, boletos e cartões. Para ajudar a construir o futuro da sua empresa, o investimento empresarial é uma linha de crédito destinada ao financiamento da expansão, manutenção e bens para a empresa, em médio e longo prazo. Financiamos frota de veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos e também projetos de energia solar. Além das linhas tradicionais, contamos com todas as linhas do BNDES disponíveis para as empresas, como o BNDES automático, destinado a investimentos de longo prazo e capital de giro, e o Finami BK, permitindo que a sua empresa adquira máquinas e equipamentos, bens de informática, automação, além de aeronaves comerciais. E para complementar nosso portfólio de produtos de crédito, com uma estrutura de atendimento exclusiva, temos as soluções em câmbio. Remessa de moeda estrangeira, câmbio travado, cartas de crédito, bem como as operações estruturadas de exportação, ACC e ACE, e importação no Finimpe. Seja uma operação tradicional de capital de giro ou uma operação estruturada, temos uma solução para atendimento. Cooperar é olhar para o próximo, ser coletivo e procurar alternativas de relacionamento entre todos ganhem. Por isso, acreditamos que é possível lidar com o dinheiro de uma maneira diferente. Vamos crescer juntos?